Marco a Fênix retorna das cinzas de sua história para recontar uma nova. E as possibilidades são infinitas para ele agora. Poderia Marco navegar com Luffy após o ano? Qual o seu nível de força? O que ele pode adicionar a Luffy fora a sua ajuda em batalha? Poderia Marco ser o mestre por trás do despertar da fruta de Luffy? Quer saber mais desses segredos? Então se liga, vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari. Aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. A volta de Marco a Fênix, um dos personagens mais amados pela fandom. E eu particularmente gosto bastante dele. Qual o nível de força entre os comandantes e onkels? Entre os imperadores, entre os almeirantes? Onde o Marco se encaixa nesse ponto? E o que ele pode adicionar para o Luffy? E fora, claro, a sua ajuda em batalha e assistir até o fim. Está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escreve que o Mangalático diz para o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 988. Nosso episódio abre com Luffy, Kid, Zoro e Killer entrando em um consenso de não tentarem chamar a atenção. O que é bastante difícil considerando os piores dentro da pior geração. E enquanto isso, no lado externo de Onigashima temos o grupo de Kinemou avançando para formar então um ataque de pinça nos flancos para pegar Kaido e Orochi de surpresa. Eles então cruzam o bordel que foi construído às margens leste da ilha de Onigashima e tem que avançar por esse caminho com o exército inteiro que pode acabar chamando a atenção. Esse local é domínio de Black Maria da Tobiropo e Sandy ao ouvir bordel sendo citado é arrastado para verificar o local, mas volta completamente triste ao descobrir que está vazio de mulheres. Todos avançam pela residência de Black Maria porque não há pessoas, mas então eles se deparam com uma silhueta misteriosa atrás de uma porta e todos pulam na água, pois quem estava ali era a própria Big Mom que olha para fora por conta daquele barulho. Não tinha ninguém, exceto um tanque e um chupro. A cara do chupro e da Big Mom é simplesmente impagável. Um ponto interessante aqui é que Black Maria fazendo parte dessa coisa do Distrito da Luz Vermelha pode estar de alguma forma relacionada a Stuse, a agente da Cip Zero que se infiltrou como uma imperadora do submundo. Ela opera sob a alcunha de rainha do Distrito do Prazer e sabemos que a Cip Zero vem se movendo por um ano nas sombras, somado que a Tobiropo tem os membros para lá de suspeitos e que sabemos muito pouco sobre as suas origens. Black Maria pode ter vindo daí. Temos então o ápice desse episódio que na minha opinião vem até bem cedo e não no final dele. Os piratas da Big Mom, não sabendo do porto secreto, decidem então subir a cachoeira novamente para entrar em Wano. Pero Espero está bravo com King e nada feliz com a aliança de Kaido e Big Mom. E mesmo contra gosto de toda a situação, eles decidem focar primeiro em matar Luffy e depois lidarem com todo o resto. Só tinha um porém. Eles precisavam primeiro entrar em Wano e quando chegam ao topo da cachoeira, eis que surge ele. Um dos personagens mais emblemáticos e adorados de toda a série e um dos mais poderosos dos mares de opiço e marco a Fênix que impede que os piratas da Big Mom subam a cachoeira usando um golpe que por mais simples que pareça recebeu o nome. O pisão da Fênix. E na hora que ele faz isso, ele solta uma frase para lá de poética da próxima vez. Que eles chegarem ali, a nossa era pode estar diferente. Simplesmente genial. Uma clara referência de que a queda de Kaido e Big Mom pode acontecer. E isto vai de fato mudar a era dos piratas. E para alegrar um pouco mais nosso dia, junto de marco temos Nekomamushi finalmente chegando. E o personagem encoberto pelas sobras é certamente Iso, irmão de Okiko. A escala desta guerra está ficando cada vez maior. Se a missão for bem sucedida, o ataque a Onigashima realmente vai trazer uma era diferente. E agora Iso pode substituir Kanjuro para completar as nove bainhas. E por fim a profecia tomar forma como deve ser. Bom, temos algo estranho também. Marco disse que não viria ao país de Wano e queria que Nekomushi até entregasse uma mensagem para Luffy. Ele iria ficar cuidando da Ilha Esfinge, que era o último tesouro de Edward Newgate. E temos que saber o que convenceu ele a ir para o ano. O que eu acho que realmente aconteceu é que quando aboliram o sistema de Chichibukais, temos a cena de Weevil cercado pela marinha. E a ilha que ele estava parecia muito ser a Ilha Esfinge por conta das construções que são bem similares. Se for mesmo, várias coisas podem ter ocorrido aqui. O Weevil pode ter ficado ocupado lutando contra os marinheiros. Ou mesmo foi capturado, dando aí uma folga ao Marco que decidiu se juntar à batalha. Mas o Weevil pode ter fugido também ao ver que a ilha não tinha nada que interessasse a ele e sua mãe. E também temos o Weevil que estava procurando Luffy para encontrar justamente o Marco. Então ele poderia muito bem aparecer em One agora para complicar mais ainda as coisas. O Marco é muito forte galera, ele foi uma adição e tanto para os aliados. E eu vou ser bem sincero aqui para vocês. Apesar de todo o hype criado em cima de Ben Beckman, que foi dito por ter um poder que rivaliza com o próprio Shanks. Eu adoro Ben Beckman, mas Marco na minha opinião é o comandante Yoko mais poderoso até agora. Ele tem mais feitos notáveis do que qualquer um que você pegue. E nesse episódio você até consegue ver um deles. Parar a Kainu que tem a fruta mais ofensiva da série. Fora que ele encarou a Okiji e que Zaru também saiu vivo da guerra do acerto de contras contra o Barba Negra. Tudo isso quando o Haki era embrionário. Marco era o braço direito do Rei Pirata não nomeado. Barba Branca era o homem mais próximo do tesouro One Piece. E só não achou o tesouro por não ter interesse nele. E quando você olha todos esses feitos, Marco parece ser sim o mais próximo de todos os comandantes Yoko do nível real de um imperador. E digo mais, quem sabe mais tarde o Marco pode ser aquele que treine o Luffy na questão de despertar seu fruto. Isto seria insano e sem precisarmos de um timeskip novamente. Porque Marco tem um domínio absurdo dos seus poderes e com sua experiência pode ser aquele que sim ensine Luffy os passos finais para maximizar sua Akuma no Mi e por fim despertar. Eu fiz uma teoria há um bom tempo. Ela é bem poética e romantizada. Mas seria simplesmente incrível se ela se concretizasse também. Que Marco é o único usuário da fruta da Fênix e toda vez que ele morre ele renasce. Assim como nas lendas da Fênix que ressurge das cinzas. Porém Marco voltaria como uma criança vivendo uma nova vida a cada renascimento. Imaginem o narrador apresentando Marco como sendo o único usuário dessa fruta e vivo há mais de mil anos. Como eu disse é bastante poético. E mesmo que não ocorra Marco tem essa aura de todos gostarem dele. Até o Shanks convidou o Marco para o seu navio e convenhamos usar Marco dessa forma. Aqui em Wano soa exatamente com o mesmo tipo de sentimento de Rayleigh lá em Shaboud. Uma lenda surgindo que vai adicionar muito e muito aos chapéus de palha. E quem sabe depois do arco de Wano Marco não se junte como um amigo, grande filósofo ou guia da grande frota dos chapéus de palha. Ele viveu toda a sua vida praticamente no novo mundo. E permaneceu em torno das pessoas mais poderosas que já navegaram nos mares. Fora que seus assuntos com Eduardo Weevil e Barba Negra não terminaram ainda. Mas mudando um pouquinho de foco dentro do castelo de Origashima. Vimos Black Maria demonstrando não ter qualquer interesse em procurar por Yamato. E decidindo ficar próximo de Kaido. Temos uma visão mais aprofundada então das motivações e mesmo do caráter de Kaido em geral aqui nesse ponto. Quando vemos que Orochi só pensa em celebrar a queda dos fantasmas que o atormentaram em pesadelos por longos 20 anos. Kanjuro foi o pilar central da queda de Oden e ele está a caminho. Tudo que remete ao Oden faz Orochi tremer de alguma forma. E aqui um ponto bastante curioso e mostra mais uma vez uma resposta a dúvidas antigas que ficaram no ar. Kaido questiona a confiança de Kanjuro quando afirma que Oden não deve ter lhe falado nada sobre o Left Tail. Isso aqui responde porque Kaido queria os retentores vivos. E tinha algo a perguntar a eles. Ele queria sim infos da última ilha ou mesmo sobre o diário de Oden. Kanjuro chega na frente de Orochi e Kaido com Momonosuke e diz a eles que o plano para parar as bainhas vermelhas havia falhado. Mas parece que ele ainda não sabia que eles tinham desembarcado na ilha de Onigashima. Momonosuke parece um pet de tão pequeno e destruído. Ao ver o garoto espancado dessa forma é até mesmo triste. Para quem acha que Kanjuro possa ter salvação as coisas começam a afunilar para o possível não a essa redenção. O que me chamou muita atenção aqui são as feições de Kaido olhando para Momonosuke. Sem gargalhadas como Orochi. Algo remexeu em Kaido ali. Ele parecia desapontado. Quase como se quisesse outro desafiante à altura de Oden. Mas o que viu foi o mesmo garoto de anos atrás que deixou para morrer em um castelo em chamas. Por ser fraco e não ser digno do pai que tinha. E aqui eu até levanto um ponto a você de qual vai ser a reação de Kaido quando presenciar Momonosuke se transformando em um dragão. Eu sinto que Kaido vai querer matá-lo. Até onde sabemos a fruta artificial de Momonosuke veio de Kaido. E isto nos liga a tantas coisas principalmente sobre o passado da fé. Então quando ele ver Momo Dragão seu flashback deve realmente começar para revelar todos os seus segredos. E é isso meus amigos no episódio e tanta chegada de Marco é sempre épica. Até estranho de colocarem logo no início do episódio e não no final para surpreender a todos. Marco é seu personagem favorito? Quais seus poderes? Qual o seu nível de poder? Será que Marco realmente pode renascer como uma fênix? Imaginem só ele ser o único usuário. Viva mais de mil anos. Sênis simplesmente fantásticos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa o like. Até as próximas. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau.